Olá pessoal, tudo bom? Olha aqui o que eu estou trazendo para você essa semana, dicas de como você pode estar fazendo esses colares aqui. São dicas simples, fáceis, que você vai poder estar fazendo aí e outros modelos também, tá? Se você gostou, já deixa o seu like e compartilha nas suas redes sociais. A você que sempre me acompanha, meu muito obrigado e um ótimo passo a passo. Para fazer o primeiro colar, você vai pegar o sisal. Aqui eu vou estar usando um caninho só para facilitar aqui o início da peça. Você vai enrolar aqui, depois que você deu a primeira volta, dá uma gotinha de cola quente só para prender ela aqui, para ficar mais fácil você dar sequência depois, ó. Uma gotinha de cola quente. Você vai tirar. E a partir daqui, você pode estar usando a cola branca. Passa a cola. Espalha. E começa a fazer isso aqui, ó. Aí você pode dar quantas voltas for necessário, né? Para atingir o tamanho do colar que você quer. Deixar aqui o tamanho que eu queria. Vou deixar sobrando uma ponta aqui. Essa ponta eu vou deixar aqui por enquanto. Depois que eu fiz o círculo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou estar pegando pérolas e vou estar contornando inteirinho aqui, tá? Pode ser pérolas maiores, pode ser menores. Aí fica a teu gosto. Ou pode ser também o strass. Vai ficar assim. Agora, você vai virar o colar ao contrário e vai determinar o tamanho da argola que você vai deixar aqui, né? Para estar colocando o cordão depois, ó. Eu vou vir com a cola quente. O processo do barbante. Agora, para esse acabamento aqui, eu vou estar usando o quê? Pérolas menores para contornar toda essa parte aqui do sisal, ó. Essa parte do centro aqui, o que você pode estar usando? Você pode estar usando uma pérola maior. Ou, no caso, eu estou usando aqui, ó. Esse botão aqui, eu achei ele muito bonito. Então, eu vou aproveitar e vou colocar ela aqui no centro. Eu venho com a cola. Usando qualquer outra coisa que você tiver, que você vê que vai combinar aí com a peça. Para fazer o cordão, você pode estar utilizando uma linha. Pode ser a linha encerada, pode ser uma corrente, né? Aí fica a teu critério, se você quiser aproveitar alguma que você já tem. Se você não tiver, vai pegar o cordão. Então, numa das pontas, você vai colocar uma pérola. Dá um nó aqui para prender, para ela não sair. Você vai medir o tamanho do cordão que você vai querer para a tua peça. Achou o tamanho que você quer, você vai pegar a ponta. Vai fazer esse laço aqui. Vai vir com a pérola e vai testar se ela vai passar legal aqui, tá? Ela não pode passar nem com muita folga e nem muito apertado. Só o suficiente para ela poder prender aqui e não correr o risco de sair. Fiz a argolinha. Vem com a tesoura. Corta o excesso do barbante. E para fechar, você vai passar a pérola por dentro da argola. E pronto. Está firme aqui. Agora, você pode estar passando um verniz. Pode ser o verniz geral, pode ser o verniz marítimo. Aí fica a seu critério. Para fazer o segundo colar, vou estar utilizando um fio de cobre, que ele é mais fácil para trabalhar. Pode ser aqueles fios que você usa para fazer flores de EVA. Pode ser também fios de telefone, algum pedaço. Você vai tirar, desencapar e tirar esse fio aqui, né? O que você vai fazer? Vai pegar tiras de jornal, força de revista também, bem finas. Vai passar cola. Vai espalhar aqui na tira. O que você vai fazer? Vai envolver inteirinho esse fio aqui com o jornal. Olha, que já está revestido aqui com o jornal. Depois, eu vou pintar de dourado aqui. Ou pode ser de outra cor que você preferir, tá? Olha, depois que você pintou aqui o arame, você vai centralizar ele, vai dobrar aqui. Aí, com o ciro de um caninho, vamos fazer a primeira argola. Vamos padronizar aqui, essa argolinha aqui, ó. Eu venho do... Uma, duas voltas, três voltas. Tiro. Depois que eu fiz a primeira argola, eu vou estar pegando a pérola, vou colocar entre os arames, e aqui vou dar duas voltas. Uma, duas. Coloca a segunda. Eu vou fazendo isso até colocar a quantidade de pérolas que eu vou querer aqui para o colar. Sempre com duas voltas para ficarem todas da mesma distância. Depois que você colocou a quantidade de pérolas, né? Que você vai querer para o teu colar. Aqui eu coloquei seis, mas pode ser com mais. Sobre essas pontas aqui, eliminar uma. Aí eu vou vir com o mesmo caninho que eu usei para fazer a primeira argola aqui, vou fazer a mesma coisa. Marco aqui. E vou dar uma volta aqui para prender ele aqui, ó. Pronto. Depois que eu fiz essa primeira etapa, o que eu vou fazer? Vou vir com a cola, e vou escolher um lado daqui da minha peça, e voltar passando cola para travar mais ainda aqui a pérola no arame. E lembrando que o jornal que eu coloquei aqui foi para dar mais segurança e conseguir prender bem a pérola aqui. Vamos passar a cola e deixar secar bem. Minha cola secou. Agora eu vou pegar dois barbantes. Você pode pegar o que você tiver aí. Numa das extremidades, eu vou estar colocando uma pérola. Depois que eu colocar a pérola, eu vou vir com a cola instantânea, ou pode ser cola branca também. Vou dar uma gotinha aqui na ponta. E vou bem devagar, eu vou puxando ela aqui, ó. Essa parte, ela não vai ficar exposta, não. Pronto. Vou fazer isso nos dois barbantes. Agora eu vou pegar o colar. Vou vir por aqui, ó. Encaixa a primeira. Depois que eu fiz isso, eu vou escolher uma das pontas para estar fazendo o mesmo trabalho que eu fiz no outro colar, né? Para fazer aí o fecho. Eu vou estar passando uma pérola em uma das pontas aqui. Você vai fazer a argolinha da mesma forma que você fez no outro colar. E está pronto aqui. Olha, tudo pronto. Agora você pode dar a curvatura que você quiser para a tua peça. Pode deixar ela mais fechada ou mais aberta. Aí fica aí a tua preferência. Depois, tudo pronto. Eu vou passar verniz, mas somente aqui nessa peça aqui. Não vou passar no barbante porque eu preciso que ele tenha movimento, né? Se eu passar o verniz, ele vai ficar mais firme e não vai ter o movimento necessário aí na hora que você for colocar. Pessoal, tudo pronto aqui? Olha aqui. O verniz, ele deu uma realçada aqui na cor do sisal, também nas pérolas. E está pronto. Olha, espero que vocês tenham gostado. É apenas dicas, né? Você pode estar colocando outros acessórios, se você preferir. Pode estar usando até, mesmo assim, correntes que às vezes você tem em casa e está sem pingente. Você pode estar fazendo e pode estar colocando também, tá? Apenas uma dica aí para vocês poderem estar reaproveitando aquilo que você tem em casa. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. A você que sempre me acompanha. Meu muito obrigado e até o próximo passo a passo. E aí 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 E aí